E na primeira fase eu vou ter que amassar o Garcia O que tem o rap fraco e só fica de gracinha Sabe por que que você só fica de gracinha? Querendo ser rato, não sou reflexo de bolinha Mas você é cria de condomínio Vai descer da colina, vai entrar em declínio Mas na moral, eu já passei o hip hop Porque teu nível desce e spike, decola e sobe Decoa e sobe sem migué Hoje você não é foguete, por isso volta de ré Você não entendeu que eu faço improvisação Eu lancei o reflexo e rimo pra passar reflexão Por isso que hoje você cai mano, você não tá ligado Você tá ligado mano, que você tá fudido Pera, te tô improvisado, você não entendeu Por isso que agora eu faço o improvisado Não é condomínio que vota no bolsominio Vai tomar no cu fora se o Bolsonaro Mó parada, tava sem ideia, Bolsonaro do nada Mas aí, o net não dá ré, então tá maneiro Michael Jackson, até pra trás eu faço dinheiro Até pra acabar dinheiro, por isso eu tô no caminho Eu te ganho no bilhetinho, depois eu faço meu girinho Valeu, tá pra que é a minha parada, eu volto a pé Realmente amo o Walker, tu que só volta de ré Aí cê faz o seu girinho e o spike te avacalha Gira, 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 eu sou o pior que cê rodou nessa batalha Gira, 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 eu vim estragar você Você só dá um giro, eu sou do Rio, eu dou rolê Você não entendeu, por isso que tu é freguês Gira, gira, gê que te deu pra minha cabeça da vez Entendeu? Por isso que tu leva uma rasteira O perigo dessa batalha é teu crânio na prateleira Sabe o tu fraco, seu empato Por favor, mas sem ofensa Antes de querer minha cabeça, lembra o porquê é recompensa Enquanto eu vou mostrando aqui que nem adianto Ninguém arranca a cabeça, não vai você ser seu branco Não vai você ser seu branco Você que tá gaguejando, cê não entendeu Então por que tu tá feitando Você não entendeu, isso que te desanima Não vim competir com pele, eu vim competir com rima GOOOOOOOL Ai, que alista Pois esteram, eu vou nem pro dibarte Mas não foi esteram É naquele jeito Vai dar em vocês aqui O batalhão já no primeiro round Vai ler o batalhão forte, vamos votar aqui Quem começou o SPACK Quem curtiu a rima pra estádio do SPACK Mão polo, esse barulho Diferentemente, quem curtiu a rima do Garcia, mal porra, que barulho? Segundo público, Garcia, mais um jurado. Um para a cara, mas deu o Garcia, mas tudo que vai... Ai, desse jeito vai voltar a minha mão, então vai. Solta, Tietchanita, solta. Ele te atacou, hein? Aí, ó, e aí? Tem geral, hein? Aí, ó, viu o Saga assim, ó? Aí, bacia, ó. Vai, 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 porra! Vem, 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 vem! Aí! Que bom, que bom, cê não viu, cê maldade, mô, pô, viu? Bate-se cara no trio, vem, bate-se cara no trio! Que bom, que bom, cê não viu, cê maldade, mô, pô, viu? Bate-se cara no trio, vem, bate-se cara no trio! Que bom, que bom, que bom, pô, pô, pô! Faz caralho, mas eu vim matar esse cara, vem, cê sabe que cai, por que nível tu não tem? Por isso que agora cê perdeu, vim te bater que eu sou forte, então volta pro Coliseu, entendeu? Meu parceiro, eu faço a rima boa, por isso que agora você não tá à toa, só que cê tá ligado? Que eu mando no meu frito, é do Johnny, convida, convida ele pra tentar vim competir! Na moral, eu acho que eu ganhei na lota, eu faço feat com os cara que esse otário pede foto! Toma! Então tranquilo, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Essa foi a primeira pra esse fraco MC, com o Coliseu, que eu vou rimar e cê cola pra me assistir! Pô, calma mano, que que tem mais rima, cê vai ver meu mano, que agora cê perde a doutrina, por que eu mato o menino e vou fazer assassina, só começou a ganhar batalha quando fez minha oficina! Eu fiz minha oficina, a rima que é rara, hoje que eu te dou aula ainda, te expulso da sala, você não entendeu, por que tu não é meu amigo, eu tiro foto com eles, não tiro nunca foto contigo! Ah, então, tá tranquilo, eu vou fumar um skank, não tiro foto contigo e tiro a foto pra thumb! Enquanto, eu vou mostrando que cê é meu fã, tira selfie, me implana, me marca no Instagram! Me marca no Instagram, mas eu faço todo dia, mano, tu também tirou! Olha a puta improvizinha, valeu! Por isso, que eu faço improvisado, quer falar de mim? Porra, Spike, tu que é meu fã incubado! Eu tirei a foto, mas eu pensei, mó parada, eu tirei e eu assumo, mas não falei e não tirava! Enquanto, eu tirei a foto que tô na cura, essa foto vai sair estampada na sepultura! Estampada na sepultura, cê não entendeu a trajetória, essa daqui vai ser a foto da minha história! Você não entendeu? Então, mano, se enlouqueça, o 2x0, o Paulo Baile deu uma ronca na sua cabeça! Que 2x0 do MC que nunca mandou nada? Enquanto, eu vou mostrando pra você, meu mano, que agora é uma parada! É sério, na moral, cê tá ligado! O 2x0 era pra mim, o primeiro esse otário é que ganhou roubado! Iiiiih, galera, olha! Mais aí, bacana do forte! Marulinho pro segundo round! Terceiro! 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 Posso considerar, posso considerar! Então é isso, mas eu vou pedir um jurado, porque tem jurado, caralho! Jurado assim, 3, 2, 1... Terceiro round! Vai, Marulinho, pro terceiro round! Vem geral, ninja, solta aquilo, mas não ficou de verdade! Ai, fulou! Fulou! Aí, vem geral com a mão com o outro, mas você, ó, bate assim o cara! Faz o apoio! Olha o frente! Olha o frente! Olha o frente! Olha o frente! Bate esse cara no treco! Porque o que? E faz a voz! Olha o frente! Bate esse cara no treco! Bate esse cara no treco! Vem geral, gente! Vem ao um! Oh! Vem geral, depois caralho! Pô, pô, pô! E mais em 3, 2, 1 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 Spike para a próxima fase